Só quero saber mulher, como eu faço pra te ter É que o Niaque voltou, querendo te conhecer Tu sempre me deu tesão, e não tem como negar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chama ela pra tombra, 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 tombra Chama ela pra tombra, só tomar, pra tomar Chama ela pra tombra, 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 tombra Então toma Vai desce, vai desce de perna aberta, jogando a bunda pro ar Moça preste atenção que no 3 eu vou botar 1, 2, 3 O Mike já acionei e sei que ele vai brotar Embrasamento é de lei, com brabo de BH Vai chamar ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Vai chamar ela pra tomar, 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 tomar Só quero saber mulher, como eu faço pra te ter É que um dia aqui voltou, querendo te conhecer Tu sempre me deu tesão, e não tem como negar Sou pedido com educação, tu deixa eu te catucar Sou pedido com educação, tu deixa eu te catucar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Vai desce, vai desce de perna aberta Jogando a bunda pro ar Moça preste atenção que no 3 eu vou botar 1, 2, 3 O mic já acionei e sei que ele vai botar Embrazamento é de lei, com brabo de BH Vai chamar ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Vai chamar ela pra tomar, botão, botão, botão